Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14. As ações produzem fruto como prazer ou dor, causados pela virtude ou vício. 15. Para aquele que discrimina, tudo é, por assim dizer, doloroso, porque nada existe que não provoque dor, seja como consequência ou como antecipação da perda de felicidade, seja como novo desejo derivante de impressões de felicidade, e também porque os gunas agem uns contra os outros. 15. Os ioguis dizem que o homem que possui poder de discriminação, o homem de bom senso, vê através de tudo o que é chamado prazer ou dor, e sabe que estes chegam para todos, e que um segue e funde-se no outro. 16. Vê que os homens perseguem um fogo fátuo durante toda a vida, jamais conseguindo satisfazer seus desejos. 16. O grande rei Yudistira disse certa vez que a coisa mais maravilhosa na vida é que a cada momento vemos as pessoas morrendo em nossa volta e todavia cremos que nunca vemos de morrer. 17. Pensamos, mesmo cercados de tolos por todos os lados, que somos a única exceção, os únicos instruídos. 18. Ainda que por toda parte exista inconstância, pensamos que nosso amor é o único duradouro. 19. Como pode ser assim? 20. Até o amor é egoísta, e os ioguis afirmam que, ao final, descobriremos que até o amor de maridos e esposas e filhos e amigos vagarosamente desvanece. A decadência assalta tudo nesta vida. 21. Só quando todas as coisas, até o amor, falham, é que num lampejo o homem descobre quão vazio, quão fugaz é este mundo. 22. Obtém, então, um vislumbre de vairágia, renúncia e um clarão do além. 23. Somente abandonando este mundo que o outro é visto, jamais através de apego a este. 24. Nunca existiu uma grande alma que não tivesse de rejeitar os prazeres dos sentidos e o gozo, para adquirir sua grandeza. 25. A causa da infelicidade é o choque entre as diferentes forças, gunas, da natureza, cada qual puxando para seu lado e transformando em quimera a felicidade permanente. 16. A infelicidade que todavia não chegou deve ser evitada. Algum karma já esgotamos, algum estamos esgotando em nossa vida atual e algum está à espera de produzir fruto numa vida futura. A primeira espécie é passada e ida, a segunda temos de esgotar. 17. Somente aquela que aguarda produzir fruto no futuro é que temos que conquistar e controlar. E para a consecução desse objetivo, todas as nossas forças devem ser convocadas. É o que Patanjali quer dizer quando afirma que os samskaras devem ser controlados pela resolução em seu estado causal. 17. A causa dessa infelicidade que deve ser evitada é a junção do vedor com a coisa vista. Quem é o vedor? O eu superior do homem, o puruxa. O que é a coisa vista? Toda a natureza, desde a mente à matéria densa. Todo prazer e dor surgem da junção do puruxa e da mente. O puruxa, deveis recordar, de acordo com esta filosofia, é puro. Quando unido à natureza e nela refletido, aparece como sentindo prazer ou dor. 18. O visto, composto de elementos e órgãos e caracterizado pela iluminação, ação e inércia, existe para o propósito de experiência e libertação do vedor. A natureza, ou o visto, está composta de elementos grossos e finos, isto é, os órgãos dos sentidos, a mente e assim por diante, e está caracterizada pela iluminação, que é sátiva, ação, que é rajas e inércia, tamas. Qual o propósito cabal do visto, ou natureza? É de proporcionar ao puruxa experiência. O puruxa tem, por assim dizer, esquecida sua poderosa e divina natureza. Há a história que o rei dos deuses, Indra, tornou-se certa vez um porco, chafurtando-se na lama. Tinha uma porca e uma porção de porquinhos e vivia muito contente. Alguns deuses viram sua triste situação e chegaram até ele, dizendo, Tu és o rei dos deuses? Tens, sob teu comando, todos os deuses? Por que estás aqui? Indra respondeu, Não importa, estou bem aqui, não me importo com o céu, enquanto tenha esta porca e estes porquinhos. Os pobres deuses ficaram perplexos. Depois de certo tempo, decidiram matar todos os porcos, um após o outro. Quando todos estavam mortos, Indra começou a chorar e a se lastimar. Então os deuses rasgaram seu corpo suíno de alto abaixo. Dele saiu Indra e começou a dar gargalhadas, quando compreendeu que sonho terrível tinha tido. Ele, o rei dos deuses, ter se tornado porco e ter pensado que a vida de porco era a única vida. Não somente isso, mas ter desejado que todo o universo se juntasse a ele na vida suína. Da mesma forma, o Purusha, quando identificado com a natureza, esquece que é puro e infinito. O Purusha não ama, é o próprio amor, não existe, é a própria existência. A alma não sabe, é o próprio conhecimento. É um erro dizer que a alma ama, existe ou sabe. O amor, a existência e o conhecimento não são qualidades do Purusha, mas sua essência. Quando se refletem sobre algo, podemos chamá-las qualidades daquele algo. Não são as qualidades, mas a essência do Purusha, o grande Atman, o ser infinito, sem nascimento nem morte, estabelecido em sua própria glória. Ele aparece como tão degenerado que se lhe dissermos, tu não és um porco, ele começa a esbravejar e a morder. O mesmo se passa com todos nós nesta maia, este mundo de sonho, onde tudo é miséria, choro, lamentação, onde algumas bolas de ouro são jogadas e todo mundo se acotovela atrás delas. Nunca fostes atados por leis, a natureza jamais vos agrilhou. É isso o que os yoguis vos dizem. Sejam pacientes em aprendê-lo. E os yoguis mostram como, pela junção com a natureza, por sua identificação com a mente e com o mundo, o Purusha se crê infeliz. Então os yoguis prosseguem mostrando que a forma de fugir é pela experiência. Tendes de obter toda essa experiência, mas apressai-vos, vós vos colocastes nesta rede e tendes de sair. Fomos apanhados na armadilha e temos de sair dela para a liberdade. Assim, obtende a experiência de maridos e esposas e amigos e pequenas afeições. Passareis por elas a salvo, se nunca vos esquecerdes quem realmente sois. Jamais vos ouvideis que este é um estado momentâneo e que tendes que passar por ele. A experiência é o maior instrutor, a experiência de prazer e dor, mas sabei que é somente momentânea. Passo a passo leva ao estado onde todas as coisas se tornam diminutas e o Purusha tão imenso que o universo inteiro parece ser uma gota no oceano e desaparece por sua própria insignificância. Temos de passar por diferentes experiências que nunca ouvidemos o ideal. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.